Bom, paz do Senhor irmão, nessa manhã maravilhosa, nesse domingo abençoado, antes do sol nascer, você já está ligado na palavra, o glórias em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Tito, Tito, que não foi um treinador, capítulo 3, versículo 4, Tito 3, 4, amém? Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizado pelo Espírito Santo, que ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Obrigado, Pai. Que lindo, Senhor Deus, vermos a Tua obra, que maravilhoso vermos a Tua palavra, Pai, que opera nas nossas vidas. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor Deus, ministrando, Senhor Deus, nas nossas vidas, que haja, Senhor Deus, não apenas a manifestação do Teu Espírito, mas que possamos ser cheios do Teu Espírito, Pai. Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Esse final de semana estamos passando o Espírito Santo. É uma série de várias pregações em português. Fazemos duas partes, só porque depois em alemão a parte. E o maravilhoso que eu acho é que o Senhor Jesus, quando Ele, antes de nos deixar, Ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo eu acho maravilhoso. A Bíblia diz que, mas quando apareceu a bondade do nosso Salvador e o Seu amor para com os homens. O que qualifica o Senhor Jesus não é apenas o Seu amor, mas o amor é a essência de Deus. A Bíblia fala, em 1 João, que Deus é amor. E o que qualifica o servo de Deus em andar na plenitude do Espírito é o amor. Eu lembro na época que nós começamos a andar mais com o Espírito Santo, começamos a buscar os dons do Espírito Santo, sermos batizados no Espírito Santo. Eu lembro que mais me empolgou no início foi o poder. O poder que você tem quando você é enchido pelo Espírito Santo, a capacitação que Deus te dá em relação à conversão, em relação aos dons do Espírito Santo. E muitas vezes esquecemos a prioridade da obra de Deus, que é o amor de Deus. E o maravilhoso é que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito, ele escreve essa carta iniciando uma repreensão, ele fala no versículo 1, lembre-se, todos estão sujeitos às autoridades, sejam obedientes, que estejam prontos. Ele começa dizendo, olha, existe uma característica dos filhos de Deus, não só apenas humildade, mas submissão. Mas para que isso possa se efetuar, nós precisamos ser cheios do Espírito. E mais do que isso, precisamos ser manifestos pelo amor de Deus, que nos capacita o Espírito Santo. Nós só somos capazes de amar quando somos cheios do Espírito Santo. E é o amor de Deus que é derramado no Espírito Santo, que vem com o ato de regeneração, que nós somos salvos, que antes estávamos mortos, não é que éramos maus, estávamos mortos e fomos vivificados, fomos regenerados, fomos salvos pelo sangue de Cristo, mas que opera no Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele é um com o Pai e o Filho. O Espírito Santo, ele regenera nosso coração dos pecados. O Espírito Santo, ele santifica aqueles que creem. Mas muito mais do que isso, em Gálatas 5, 22, ele começa falando sobre o fruto do Espírito, e ele diz, mas o fruto do Espírito é, começa com amor. Amor é o primeiro gombo do fruto do Espírito Santo, é o amor. E muitas vezes nós como servos, nós como filhos, nós como ministros, nós esquecemos dessa qualificação pré-necessária para você poder andar na plenitude do Espírito Santo, é o amor. E esse amor que é uma coisa instintiva quando é uma questão de família. E muitas vezes você não percebe que distinção que você faz, principalmente nós ministros, os membros vêm muito rápido, a distinção que você faz do teu filho e dos outros membros. Porque os nossos filhos nós perdoamos muito, demos muitos direitos, e o membro nós podamos a toda hora. Eu lembro da história de um rapaz que trabalhava em uma empresa muito famosa, e depois de muito tempo lá, ele tinha muito problema com o chefe, até que o chefe descobriu que ele era filho dele, é uma história cumprida. E quando o chefe descobriu que era um filho, ele deu um abraço nele, falou, chefe, mas eu tantos anos estive aqui, mas o chefe falou, eu não sabia que você era meu filho. Quando existe um relacionamento familiar, o amor se torna uma coisa intrínseca. E nós, nós temos essa característica, estávamos ontem com nossos netos, e um dos netos falou para o bebê, ele é meu irmão, deu um abraço nele, repetiu, ele é meu irmão. Irmão, quando nós descobrimos que alguém é nosso irmão, o amor se torna uma coisa natural, intrínseca, é o DNA que Deus nos dá no Espírito Santo. E para que nós possamos andar nessa plenitude, precisamos conhecer essa operação. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo fala no versículo 5, e a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Nós só somos capazes de amar quando o Espírito Santo está em nós, porque Deus é amor, e para que nós possamos ter o amor de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo, nós precisamos permitir que o Espírito Santo opere em nossas vidas. Em 2 Timóteos 1, versículo 7, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, ele fala, porque Deus não deu o Espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O apóstolo Paulo, ele sabia que o amor é um poder, que quando andamos no amor, nós temos o poder, o poder de transformar pessoas na atividade do Espírito Santo através de Jesus Cristo. E quando nós não somos cheios de amor, em 1 Coríntios 14, ele fala no versículo 1, que o amor seja o seu maior objetivo, desejem também dons espirituais, mas que o amor seja o maior objetivo, que o amor seja o seu maior característica, que a característica é quando eles verem você o amor, porque amor, ele dura. Se você olhar, qual é o apóstolo que mais viveu? Que ficou velho, ou melhor, que não ficou velho, sempre ficou jovem, mas que sempre teve essa conotação com Jesus? Era o amor. João era conhecido pelo amor. Ele era o discípulo que dizia aquele discípulo a quem Jesus ama. E é interessante que isso aparece só no Evangelho de João. Ou seja, ele escreve que ele é o discípulo a quem Jesus ama, porque ele sentia esse amor, ele se sentia amado por Jesus. Quando você se sente amado por Jesus, você sabe que você é aquele discípulo que Jesus ama. Você sabe que Jesus te ama? Porque quando você não sabe disso, você não consegue amar, porque o Espírito Santo nos capacita a amar. E nós muitas vezes condicionamos o amor àquilo que nós recebemos dos nossos familiares terrenos, do nosso pai, se não nos amou. Muitas vezes temos dificuldades de passar o amor adiante. Se você não quebra essa maldição, você não consegue passar esse amor adiante. Eu acho maravilhoso quando o apóstolo Paulo começa a ministrar e ele tem esse dom de tudo aquilo que o Espírito Santo concede. E no capítulo, um dos mais maravilhosos da Bíblia, 1 Coríntios 14, 13, ele fala no versículo, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor. Seria como um sino que soa um símbolo que é revelado. Se eu tivesse o dom de profecia, se eu entendesse todos os mistérios de Deus, se eu tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu desse tudo que eu tenho aos pobres, até entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, de nada me adiantaria. Muitas vezes nós, como Igreja de Cristo, nós temos buscado isso que aparece em primeiro lugar aqui. E principalmente o movimento pentecostal tentou novamente buscar, restaurar esse chamado pentecostal, esse chamado poder do Espírito Santo. Mas muitas vezes, como está em Apocalipse 2, 4, quando Jesus escreve, a Igreja de Éfeso, contudo tenho contra ti, que você deixou o amor que tinha no princípio. Olhando principalmente para ministérios, o Espírito Santo, Ele nos dá unidade no amor. Eu vejo muitos ministérios que começaram um grupo unido, eu vejo muitas empresas que começaram um grupo unido, eu vejo muitos trabalhos que começaram com a equipe, e cada um quer fazer o seu melhor para Deus, visando o melhor para Deus, mas muitas vezes com isso entra uma brecha. Porque o Espírito Santo nos capacita a renunciarmos aos nossos direitos por amor. Mas nós muitas vezes queremos crescer, nós queremos realizar nossos sonhos, nós abandonamos ministérios, deixamos empresas, saímos da família, porque queremos realizar os nossos sonhos. Esquecemos que a maior alegria do Senhor é, quão lindo e agradável é, quando irmãos andam em unidade. E essa é a minha oração na sua vida, que não só você saiba que você é amado, mas que esse amor de Deus que está na sua vida seja a característica principal, que as pessoas olhem para vocês e que o amor seja a característica, principalmente aquelas pessoas que mais te odeiam, aquelas que mais te criticam, que nós possamos estar aprendendo o amor. O amor que esteve lá nos últimos momentos da vida, que Jesus na cruz, sabendo que a operação de Deus nas nossas vidas, e muitas vezes nós esquecemos disso, e o apóstolo Paulo fala que sejamos cheios do Espírito. Pelo jeito podemos ter o Espírito Santo, mas não sermos cheios, ele disse, enchei-vos do Espírito. E quando nos permitimos sermos cheios do Espírito, começa a haver uma nova mudança, começa a haver uma alteração do nosso caráter, começamos a ter o semblante de Cristo nas nossas vidas. De repente, não é mais o humor, mau humor, não é mais aquilo que você experimentou durante o dia, não é mais a característica daquilo que está na sua conta bancária, mas o Espírito Santo que encheu você, mesmo na prisão, mesmo no trabalho, mesmo em momentos de estresse. Deus te capacita, no poder do Espírito Santo, a andar com amor, em nome de Jesus. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com o teu querer, pois de ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar, diante do teu ar. Sente comigo, irmão. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com o teu querer, pois de ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, e em amor te adorar. Meu coração eu quero derramar, diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, querido Deus. Muito obrigado, Senhor, por este novo dia. Pela tua presença, Senhor. Obrigado pelo teu tão grande amor. E, Senhor, nos tens dado o Espírito Santo, que é aquele que nos capacita a poder amar. Senhor, nós fomos amados. Hoje nós somos filhos teus. Muito obrigado, Senhor, que Jesus Cristo pagou o preço. Ele abriu o caminho, o acesso ao Pai, o glória, glória. Nos não deixou sozinhos. Nós temos o Espírito Santo. E Ele que nos capacita cada vez mais. Senhor Deus, a realmente amar como tu nos amaste, Senhor. Que nós possamos andar conforme a tua palavra nos ensina. Senhor, não mais o nosso próprio eu. Não mais as nossas próprias prioridades. Mas sim, Senhor Deus, para que o teu amor seja visível, Senhor, nas nossas vidas. Te peço, Senhor Deus, cuida de nós. Cuida de cada um. Senhor, conhece os desafios. Se sabe, Senhor, quão rápido, Senhor Deus, nós caímos de volta, Senhor Deus, nos princípios deste mundo. Não, Senhor Deus, nós queremos ser cheios de ti. Cheios deste teu amor, Senhor. Porque sabendo só contigo que nós somos vencedores, Senhor. Porque na nossa própria força nós não conseguimos. Precisamos do sobrenatural para podermos amar. Aqui neste mundo, onde é que nos tens colocado? Existem tantas coisas, Senhor Deus, que não te agradam. E nem se o que nós gostamos. Mas sim, quando nós somos cheios do teu amor, nós podemos fazer diferença. Nós possamos ser esse referencial teu. Nós podemos falar das boas novas. Hoje é domingo, Senhor Deus. Hoje nós estamos na tua casa. Que privilégio, que direito. Que nós possamos ter fome e sede de ti. Ter amor, Senhor Deus. Paixão de estar na tua presença. E derramar o nosso coração na tua presença. Oh, glória. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Entregamos este lindo dia, Senhor Deus, nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.